Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui o choque entre dois ex-campeões mundiais, Mikhail Tal em sua única partida contra Anand, o Tigre de Madras, dois gigantes, ah não, o Mikhail Tal não mais no seu auge, o auge lá dos anos 70 e tudo mais não, a gente tá no ano de 1989, dois anos antes do falecimento de Mikhail Tal, e Anand, rumo aí a se tornar campeão do mundo em plena ascensão, vamos dar uma olhada nesses dois gigantes jogando, vamos lá. Muito bem pessoal, antes um recado rápido, se você quer melhorar no xadrez, acesse aí escolaxb.com.br, uma gama de cursos separados por níveis, aulas ao vivo com o grande mestre André Diamante pra tirar as dúvidas, treinamento na Academia Xadrez Brasil, tudo por um preço bem acessível, vale a pena conferir, tá bom? Escolaxb.com.br, pra você melhorar de uma vez. Mikhail Tal está com as peças brancas aqui e abre com a abertura inglesa, olha só, C4 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal, e o Anand responde com C5, então a gente tem uma inglesa simétrica, cavale F3, cavalo C6, cavalo C3, e aqui imediatamente cavalo D4 pelo Anand, olha só o que que é isso, mandaram a gente não mexer as mesmas peças na abertura, e não é bem assim, né? Bom, não precisa ser seguido dogmaticamente, é claro que é muito mais seguro aqui, você ir pra uma variante dos 4 cavalos, que existe, enfim, jogar o feijão com arroz, jogar o que manda o manual, os princípios de abertura, mas num nível mais sofisticado, a turma sabe o momento de quebrar aquela regrinha, sabe aquela coisa, não vai no fundo lá do mar, tá, o mar tá puxado? Bom, aquele pescador que nasceu na praia, que vive anos e anos, sabe nadar, cresceu, é adulto e experiente, ele pode nadar lá no fundo, quando o mar tá puxando, né? Afinal de contas, ele sabe o que tá fazendo, conhece o território, né? E mesmo assim, estamos cuidados devidos. Aqui a gente tem a mesma situação, né? Só faça isso se você for um nadador muito experiente, um jogador de xadrez muito experiente. Aqui E3 foi jogado, cavalo por F3, cheque e dama por F3, e o Nizovic diria que aqui foi um sacrifício de dois tempos do Anand, né? Porque ele gastou três tempos com esse cavalo pra capturar o cavalo que só tinha gasto um aqui, tempo do Tal, né? Mas tudo bem, aqui G6 pelo Anand, B3 e agora Bispo G7. Então, o Anand segue desenvolvendo em fianchetto, Mikhail Tal vai combater a longa diagonal de caças escuras, Bispo B2 e agora D6 aqui foi jogado. Temos G3, o Mikhail Tal vai fazer um duplo fianchetto aí. Torre em B8 foi jogado o Bispo G2 e aqui cavalo em H6, né? Notem como o Anand já tirou aqui a torre, né? Dessa diagonal de casas claras, já protegeu aqui em B5, segue desenvolvendo o cavalo aqui em H6 pra poder deixar aqui o Bispo com bastante atividade. E aqui temos dama D1, o Mikhail Tal volta a dama, traz uma ajuda pra jogar aqui o lance D4 e sai da frente do Bispo. O Anand faz o rock, o Mikhail Tal faz o rock, a gente teve uma abertura aqui um pouco mais sofisticada do que o normal, mas ambos aqui estão muito bem. Bispo D7, o Anand com o peão de B7 protegido vai articular pra combater o Bispo de casas claras. A4 e Bispo C6 diretamente, não se incomodando aqui, né? Se ele tivesse capturado, não se incomodando em dobrar peões, uma vez que foi eliminado um defensor importante aqui do rei, aberta a coluna B e além de tudo tem suporte aqui pra jogar em D5, né? Então realmente não vale a pena capturar, por isso que o Mikhail Tal segue aqui simplesmente avançando com D4. Bispo por G2, rei por G2 e aqui o Anand eliminou o Bispo aqui de casas claras, o defensor do rei e segue com torre C8, não precisa mais da torre ficar protegendo lá em B8. Dama D3 foi jogado, C por D4 e aqui cavalo em F5, perdão, E por D4, cavalo F5 aqui pelo Anand, né? Com pressão total aqui pra cima do peão central do Mikhail Tal. E agora Mikhail Tal, ele avança aqui com D5, o peão tá protegido e agora a dama aqui em B6, pressão aqui no ponto de B3, né? Cavalo D1 foi jogado pelo Mikhail Tal e agora a dama tá protegendo e é possível aqui também a troca dos bispos, né? O que mais daria pro Mikhail Tal ter jogado dama D1? Seria possível também mantendo a defesa aqui do peão, mas muitas vezes o Mikhail Tal provavelmente tava incomodado com o cavalo dele cravado, né? O cavalo dele sai, cai o bispo ou qualquer coisa do tipo. Talvez ele não tenha gostado dessa ideia. Torre A3 também é possível jogar, mas eu não acredito que o Mikhail Tal jogaria um lance como torre A3, né? Um lance que deixa a torre desconectada com a outra, meio tirando a casa do bispo, mas talvez fosse um lance sólido aí, né? Aqui o Mikhail Tal preferiu jogar com o cavalo D1. Bispo por B2, trocando os bispos, cavalo por B2 e agora E5 aqui pelo Anand, ativando a maioria dele aqui na ala do rei, ó. 4 contra 3. Você vai deixar, Mikhail Tal? Mikhail Tal não deixa, não. D por E6, F por E6 e agora a torre de A em D1 partindo pra cima do peão de D6, que no momento tá bem protegido, inclusive. A partir desse que o contorre F6 aqui, o Anand abriu a coluna F. O Anand tá assumindo todos os riscos aqui contra o Mikhail Tal, porque ele tá com uma estrutura de peões um pouco pior, né? São 3 ilhas aqui, os peões são separados contra 2 ilhas. Você vai querer sempre ter menos ilhas. Você vai querer sempre que seus peões estejam o máximo possível unidos entre si, né? E aqui estão um pouquinho mais separados. A partida seguiu com a torre D2 e agora E5 diretamente pelo Anand. Aqui dama D5, cheque e rei G7, né? Ô Rafa, não dá pra dar um expulsado, dar uma cutucada aqui nesse cavalo e eliminar a proteção do peão de D6? É que esse peão tá muito bem protegido, né? Então não adianta jogar um G4, seria um lance enfraquecedor. Além de tudo, o cavalo tá vindo pra D4, com pressão em B3, explorando aqui a diagonal de Casas Claras. Mas não seria bom, né? Não tem muito o que fazer realmente. E5 foi um lance muito forte do Anand, dando posto de D4 pro cavalo. Por isso que o Mikhail Tal primeiro passa a dama pra dama dele não ficar presa, dá cheque e joga a dama B5. Uma excelente manobra aqui do Mikhail Tal querendo trocar as damas, né? Dama C7 foi jogado pelo Anand. Mikhail Tal segue com grandes ideias aqui. E aqui seria possível jogar, por exemplo, um lance como cavalo D3, um lance como dama D5. São lances possíveis aqui na posição. O Mikhail Tal vai pra uma ideia bem interessante aqui. Ele faz o lance C5. E aqui, claro, se peão toma, não foi o lance jogado aqui pelo Anand, né? Tá vindo torre D7. E esse lance é cheque e ficaria muito bom pro Anand. Mas não existe só esse lance pra ser feito agora. É possível jogar dama, é possível jogar cavalo. O Anand prefere jogar aqui dama por C5. E aqui o Mikhail Tal vai pra dama por B7. Com gostinho de contra-jogo, né? Com gostinho de contra-jogo. Mas depois de torre C7, de fato, o ataque acabou aqui do Mikhail Tal. E sobrou realmente, quando a gente observa, né? O cavalo chegando, muitas peças aqui pra cima do rei, né? Do Mikhail Tal. Ele vai ter que se defender aqui. Ele segue com dama D5. E agora dama B4. O Anand evita trocar aqui as damas porque ele tá atacando. Torre de F em D1 foi jogado pelo Mikhail Tal. Talvez protegendo aqui a torre, dando mais liberdade pra dama dele poder jogar. Torre C5 atacando a dama. E agora a dama foi em A8, né? Pressionando aqui em A7. As torres estão protegidas. E agora dama por B3. O Anand vai detonando aqui. O Mikhail Tal tá difícil aqui pro tal. Mas ele vai encontrando recursos aqui. Vai encontrando defesa. Cavalo D3 ataca a torre. Também traz mais uma proteção aqui pra casa de F3 que tem que ficar bem monitorada. Torre C2 pelo Anand. E o jovem Anand vai indo pra cima do Mikhail Tal. Dama em E4 aqui. Vai tentando se proteger do jeito que pode o Mikhail Tal. Mas agora a torre C4 aqui pelo Anand. Dama D5. O que mais você pode jogar, né? Esse lance é muito bom. Colocando aqui a dama em segurança. E a torre não tem nenhum cheque descoberto. Nem nada disso. Agora, indo pra essa ideia. Que se tivesse algum cheque descoberto, né? Talvez aqui o Anand pudesse considerar o lance. Ou tenha considerado o lance cavalo H4, né? Com essa ideia legal de que se peão toma cavalo você poderia seguir aqui simplesmente com torre G4 cheque. Ganhando a dama aqui na sequência, né? Então seria uma ideia interessante. É claro que depois de cavalo H4, Mikhail Tal, mago de Riga não ia nunca capturar esse cavalo. Ia jogar rei H1. Poderia ter seguido dessa forma. Mas aqui, dama C3 foi jogado pelo Anand. Não precisando fazer nenhum espetáculo. Melhor aqui a posição da dama. E agora o que jogar? É muito difícil. Mikhail Tal joga com torre B2 aqui, né? No limite, tentando trazer mais um ataque aqui pra cima do rei do Anand. É uma forte tentativa de contra-jogo. Mas agora a torre D4 aqui pelo Anand. Permitindo a entrada da torre na sétima com torre B7 cheque. E agora rei H6. E o ponto todo é que essa torre entrou na sétima. Foi pra cima do rei. E agora não tem mais ataque aqui pro Mikhail Tal. Acabou. O rei do Anand tá seguro aqui em H6. O Mikhail Tal mais uma vez escapa com dama B5. Mas agora o Anand realmente mostra. Porque ele viria a ser aí o campeão do mundo, né? Jogando aqui contra o Mikhail Tal. E vai pra uma sequência fantástica. Se você quiser dar pause nessa posição. Tentar encontrar um bom lance aqui pras negras vale a pena. Tentar achar o lance aqui do Anand. E é um lance difícil, hein? É um lance difícil. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Esse duplo aqui maravilhoso. Cavalo E3 cheque, né? Saindo da frente aqui da torre. E o ponto todo é o seguinte, galera. O Mikhail Tal não pode capturar aqui o cavalo. Por conta de sequência de cheque mate. Dama C2. E olha só a junção de forças aqui. Cavalo não pode voltar. Queria jogar rei G1. Mas aí tá caindo a torre, né? E se jogar um rei H3? Será que escapa? Aí também não funciona. Torre H4. Olha que bonita aqui a sequência. Torre H4 cheque. Seguido de torre F3 cheque. E depois de rei G4, dama G2 cheque mate, né? Então um lance e tanto aqui. Cavalo E3 cheque. Realmente o Mikhail Tal tem problemas. Ele joga seguro aqui com rei G1. Mas agora tá ruim, né? A posição dá até pra tomar a torre. Mas o Anand mostra aqui muita tranquilidade. Joga com o lance aqui. Esse foi um lance brilhante. Cavalo. E agora mais um lance brilhante. Dama C2 aqui do Anand. Dois lances brilhantes pra cima do Mago de Riga. Ah, Mago de Riga. Difícil, né? É difícil assim. Agora dama C2 em espetáculo, né? Mais uma vez. Não dá pra capturar o cavalo. Dama D1 tá chegando com ataques aqui de cheque mate. Então dama C2 traz esse ataque aqui. Torre F1 foi jogado pelo Mikhail Tal. Segurou em F2. Parece que protegeu tudo. Mas agora simplesmente a posição desmoronou. Torre por D3. E nessa posição, meus amigos, Mikhail Tal, o Mago de Riga. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Quem diria, né? O Anand aqui conseguiu essa belíssima vitória pra cima do Mikhail Tal. Realmente espetacular, né? A gente viu como o Anand realmente foi uma barreira, né? Pro Mikhail Tal. O Mikhail Tal vinha vindo com os truques dele, com os ataques e tudo mais. Mas o Anand foi parando um por um e dando chance ele ia pra cima. Dando chance ele ia pra cima. Realmente uma partida muito forte aí. Dessa lenda que tá até hoje brilhando. O vice-fanata Anand, né? Com mais de 50 anos continua brilhando aí no xadrez. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Vamos lá. Olha aí, pessoal. 96% de precisão pro Anand com dois lances brilhantes. E o Mago de Riga não mais no auge. Aí não dá pro Mago, né? 85% de precisão aqui pro Mago. Foi muito bem. Mas de fato o Anand jogou igual uma máquina, né? Não cometeu nenhum errinho. Quando precisava fazer ir pra cima ele ia. Castigou ali os erros do Mikhail Tal, né? A gente viu que o Mikhail Tal perdeu a mão naquele lance C5. Quando ele avança aquele peão na ala da dama. Foi uma ideia interessante. Mas ali acabou sendo o erro, né? Ele quis tomar em B7 e tal. Mas aconteceu que o ataque do... O problema foi que o ataque do Mikhail Tal na ala da dama aí pra cima do rei do Anand não resultou em nada, né? No final das contas o Anand conseguiu se defender. Perdia um ou dois lances pra se defender e depois continuava atacando, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau!